Ó, então pra próxima fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense, os confrontos serão o seguinte, ó, o Operário enfrenta a equipe do Dourados, a partida será sábado agora, tá? Às 15h30 no estádio das Moreninhas, o primeiro jogo de mando é do Operário. Já o jogo do Costa Rica, enfrentando a equipe do Iviema, será no sábado também, às 15h, no estádio Saraivão, lá em Viena. Então, o primeiro mando de jogo aí, o Operário joga contra o Dourados e o Iviema enfrenta a equipe do Costa Rica, ambas as equipes jogando em casa. Lembrando também que a melhor campanha no grupo A e no grupo B foi de Costa Rica e a equipe do Dourados, respectivamente. As datas e horários confirmadas pela Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, tá gente? Então, jogaço, Costa Rica, Iviema e Costa Rica no final de semana e também Operário enfrentando o Dourados, sábado, aqui no Jacques da Luz. E cadê o Morenão? Deixaram esse Morenão banguelo, careca, cadê o Morenão? Momento importante do nosso futebol, já estamos falando há tanto tempo aqui, há tantos anos já dessa reforma que não termina nunca. Uma grande pena para o futebol sul-mato-grossense não ter o seu principal palco para essa fase final do Campeonato Sul-Mato Grosso de Futebol. Veja a torre isso aí.